Autolins fazendo um ano aqui na Marechal para melhor atender você com uma grande variedade de seminovos, caminhonetes, o que você precisar. E a outra loja de 20 anos já. 20 anos de Autolins no mercado. Paulinho sabe negociar, né Paulinho? Com certeza, é só acessar autolins.com e escolher. Paulinho, eu quero um utilitário, eu quero uma picape, a minha família é grande, preciso de espaço, preciso de um carro esporte, você encontra. Aqui na Marechal um exemplo, olha o que eu tenho de oferta, essa 250, único dono 2009, 79,900. É um utilitário, um carro, uma caminhonetona na verdade, né? Agora Paulinho, não, eu quero um carro esporte, você vê que aqui na loja da Marechal você encontra carros diferenciados. Quer um Audi Sportback? Tem, quer uma BMW, essa daqui ó, 29,120, couro, tudo que tem direito, 78,900. Ah Paulinho, eu não quero um carro esporte, eu quero uma picape, aqui tem Ranger 2007, gasolina 41,900, XLT gente. Ah Paulinho, eu não quero uma 2007, eu quero uma 2012, quero uma diesel, quero uma gasolina, tem, é só você acessar autolins.com ou ligar aqui na Marechal. 33326300, 20 anos na BR277, agora Marechal com a Chile aqui no Rebouso para melhor atender você e sua família. Quer vender, quer trocar, vem pra cá que a equipe tá esperando você e sua família. Um feliz Natal, né? Não podemos esquecer porque aqui tem! E como tem, corre!